Olá! O curso de matemática traz hoje a matéria Números e Grandezas Diretamente Proporcionais. Nós temos aqui o enunciado que diz Em toda proporção, a soma ou diferença dos antecedentes dividida pela soma ou diferença dos consequentes forma uma razão igual a cada uma das primeiras. Então, na prática é o seguinte Se eu utilizar a soma em cima, eu utilizo a soma embaixo Se eu utilizar a diferença em cima, eu utilizo a diferença embaixo. Perfeito? Vamos aqui então a uma questão Calcular a e b na proporção a sobre 6 é igual a b sobre 7 sabendo-se que a mais b é igual a 39 Então a gente poderia montar aqui um sistema de equação de primeiro grau Mas vai dar um pouco mais de trabalho na resolução Com essa regra das proporções, a gente resolve com mais facilidade Então a sobre 6 seria a barra 6 Que é igual a b barra 7 Eu estou só transcrevendo o que está escrito aqui a sobre 6 é b sobre 7 Perfeito? Então pela regra da soma, vamos fazer o seguinte Pela regra da soma, nós vamos fazer exatamente Eu vou somar no de cima, os antecedentes A mais b Coloca a barra, né? Dividindo a razão É igual a 6 mais 7 Se eu somar em cima, eu somar embaixo E isso aqui é igual a cada uma das razões existentes É como se eu criasse uma nova razão Que fosse diretamente proporcionar as novas que já existiam É uma regra bastante prática Descoberta pelos matemáticos 2 sobre 7, né? Perfeito? Então se a gente quiser encontrar o a A gente pode, por exemplo, isolar aqui A gente pode isolar A gente pode isolar apenas o a aqui Para a gente encontrar Vamos fazendo então, né? Vai ficar A Mais b Sobre 6 mais 7, né? 6 mais 7 Mas 6 mais 7, eu já sei que vale quanto? Vale 13 Vamos colocar logo aqui É igual a A sobre 6 Pronto, está aqui Agora ficou mais fácil A gente pode multiplicar, né? Pelaquela regra Em x aqui Alguém chama em cruz Para encontrar a resposta Só que Temos uma jogada aqui O examinador disse o seguinte Que a mais b é 39 Que é justamente isso que está aqui A mais b Então O que é que vai ficar? Vai ficar o seguinte A mais b é 39 Então, 39 Sobre 13 É igual a A sobre 6 Perfeito? Mas aqui, pessoal, é o seguinte Olha 39 por 13 É igual a 3 Ficou bem mais fácil Então, 3 Vai ser igual a A sobre 6 Perfeito? Daqui A gente vai resolver assim É só Aqui eu tenho a mesma coisa Que É como se eu tivesse um menino aqui embaixo Vai ficar A vezes 1 3 vezes 6 Então, A Vezes 1 É igual a 3 vezes 6 Quanto é que seria essa resposta Então, A vezes 1 Dá 3 vezes 6 Dá 18 Portanto O nosso A Vale 18 E agora E agora vamos calcular o B Agora, para calcular o B Eu poderia utilizar essa regra aqui de novo Para calcular o B Mas é mais fácil, né? É só a gente resolver Pelo seguinte Eu sei que A mais b é 39 Então, A mais b é igual a 39 Fica mais rápido, né? E menos passinho de erro, né? Que é isso daqui, ó A mais b é 39 Então, daqui É só fazer o segundo Então, para calcular o A O A não vale 18? Vai ficar 18 18 Mais b Igual a 39 Bom Resolvendo aqui Vai ficar b Passando 18 Ah, ele está somando Com o B E passa Tipando negativo, ó 39 Menos 18 Então, isso seria igual a quanto? Porque o pessoal Isso seria igual a 20 Então B Igual a 21 E a nossa segunda resposta Portanto, pessoal Basicamente Era o que tínhamos para a aula de hoje, né? Espero que tenham gostado Continue a avaliar nosso canal A se inscrever em nosso canal E a mandar seus comentários Eu já achou Eu já achou